Se estás à espera de um Romeu Que te abra a porta com os olhos no céu Que se entregue todo o tempo Não sou eu O que a ti é muito mais é de Rome E o facto de eles terem mais DSP Podes processar muito mais coisas à entrada E ter a sessão salva com tudo Ou seja, eu tenho aqui uma sessão que tem os inputs todos Já com os plugins que gostamos de usar E isto não se mexe e ainda tens margem para misturar E para fazer o que quiseres no Pro Tools E nunca se queixou, nunca se engasgou a dizer que estava sem processamento Em termos de workflow Acho que é um bocadinho igual Acho que isto está feito para tu não teres que aprender a mexer nisto outra vez O som é bestial Mas o que eu gosto mesmo na universidade Era uma coisa que eu já gostava antes É tu poderes salvar, gravar uma voz com um pré Com um compressor, com um equalizador Salvar e no dia a seguir estar igual A única coisa que muda é a tua voz Se estás mais constipado, se estás menos constipado E isso é a parte que eu acho mais interessante aqui desta coisa Apesar de gostar das máquinas e de mexer em coisas Mas para a maior parte dos trabalhos acho que não se justifica O esforço de andar à procura do som Quando é mais fácil da coisa estar logo pronta Porque eu comprei as minhas máquinas todas antes de ter as Apollos Se começasse hoje o estúdio do zero Acho que não tinha nenhuma peça a dar zero Seguramente Talvez o musicador de guitarra Microfones bons Agora Para não é preciso Aprende mais a funcionar com isto Do que E os primeiros preços que eu comprei Foram estes dois APIs Que foi na altura que estava na valentia a fazer discos com o Nelson Carvalho Que ele me pediu para comprar isto Para poder gravar cores em casa E coisas com alguma qualidade Com um M-Box Por SPDIF E depois quando montei o estúdio com o João Mendes Foi os primeiros preços que nós tivemos Com o pré que ele tinha da L&A Tínhamos uns Beringas Depois veio os Apollos E não foi uma escolha que nós fizemos De passar para Apollos Tipo fomos passando Depois de repente já não queres Mas agora quando mudámos do estúdio Tivemos uma data de tempo Com os preços todos desligados Só a usar unições As minhas últimas músicas foram todas gravadas Só com unições Necessidade não sinto nada De facto Mas não Zero Isto está muito ligado à coisa do Mac e da Apple A filosofia é parecida São coisas fáceis de mexer Que ensinam as pessoas a trabalhar Eu acho que isto é super pedagógico E é bom ficar de saber Imagina Isto é o mais perto que nós estamos Em Loures De ter uma console a nível Eu não quero ter uma console a nível Só a conta da luz deve ser assustadora Isto aqui é muito mais fixe Porque podes ter um nível em cada pista E se quiseres um Api na tarola de baixo E um nível na tarola de cima Não tens de tentar fazer routings infinitos É só mudar o software E se soasse mal Eu percebia Agora não Não sou muito Gosto muito de bom som Ou seja Acho que isto não se deve comprometer Mas acho que hoje em dia Há ferramentas Nem é de emulação Isto é uma tecnologia Isto é o futuro Ou seja Eu só penso Se por exemplo Os Beatles Ou os Rolling Stones Estivessem para o Toulouse E a Poulos Davam todos os conteúdos da vida A fazer discos Eles nem sabiam Com o que é que gravavam Não faziam ideia O que é que era um Fairchild Nem uma mesa Eles faziam música Hoje em dia as pessoas Preocupam-se muito mais Com outras coisas Que não a música Eu acho que isto De uma certa maneira Ajuda A facilitar o processo criativo Que é a parte mais importante Não é Se o transistor X Está com a válvula Y E se a fase não sei o que Isto é completamente indiferente Agora Que isto é fascinante E tu teres acesso A ferramentas parecidas Ou que imitam as coisas da altura Tipo eu lembro Quando comprei o Pré da Helios Que era o Pré do estúdio Do estúdio móvel Dos Rolling Stones Aquilo era espetacular Tu começavas a gravar E isso Parecia que estavas a ouvir Aqueles discos dos Led Zeppelin Quando eles alugaram o autocarro É muito giro E são tudo coisas Meio nostálgicas Que tu não conheces E não sabes bem se é assim Mas também não é importante ser igual Basta ser bom Não estou a preocupar De se o deste Ainda desde aqui Sou igual a um antigo Desde que sou bem A mim diferente E isto não é depreciativo No sentido de dizer Ah não Porque o Universal é a melhor coisa do mundo Porque imita na perfeição Provavelmente até imita Mas eu agora não sei Não sei até que ponto é que imita Porque também nunca me deu ao trabalho Vi aqueles vídeos fascinantes De eles a gravarem Fazer AIB com o setup todo E é giro de facto Mas o que interessa É que é bom Eu acho que é assim Só se um engenheiro de som for tolo É que não beneficia disto Porque é uma coisa que facilita o trabalho Agora Isto é um bocadinho perigoso Porque isto dá ilusão a músicos como eu De serem técnicos de som De tão fácil que isto é Eu acho que há uma linha aqui muito fininha Que se para isso Eu acho que é preciso Se for um estúdio profissional Com muitos inputs Ou se Mesmo que o estúdio seja pequeno Que faça as gravações Que vão ser postas à venda comercialmente Acho que é sempre preciso Técnicos E é preciso gente A filtrar A informação que aqui passa E acho que isto é igual Fazer com o Universal Audio Ou com o setup qualquer Agora Para gravar Antes Se calhar Se isto fosse um pré E um compressor E um utilizador Tu se calhar precisavas de ajuda De chamar alguém E marcar uma sessão Agora Isto é super fácil Agora acho que isto é Igualmente válido Para técnicos de som Como para músicos Não Mas percebo Essa pergunta é engraçada Porque de facto Dá muito mais pica Gravar num setup deste Do que numa coisa Em que não tens nada Tens que fazer tudo de raiz Isto já sei Que a minha voz Passa no 1073 Com o 1176 Ou com o LA2A Isto é o ponto de partida Ou com o Distressor Com o plugin Pior coisa que o Universal Audio fez Foi lançar o plugin Do Distressor Porque eu tinha dois Distressor Que raramente uso Hoje em dia E o plugin dá-me Por um por pista Por isso vê